Olha, agora você vai conhecer uma ideia muito criativa para acabar com o mosquito da dengue. Técnicos de São Vicente uniram dois produtos ecológicos que podem ser usados em piscinas e em fontes abandonadas. É uma forma de manter a cobertura em casas de veraneio que nessa época do ano ficam vazias e acabam proliferando ali os ovinhos do mosquito que podem durar até um ano. A reportagem é da Beatriz Butiano. Preste atenção nessa reportagem. Balança. Agora no inverno muitas casas de veraneio ficam vazias e daí surge a preocupação com as piscinas. Nós já fizemos várias matérias mostrando esse tipo de peixe aqui que come larvas de vários mosquitos, incluindo o Aedes aegypti. Mas se os agentes não têm acesso às piscinas, essa alternativa acaba não funcionando. Pensando nisso, os técnicos de São Vicente criaram uma nova solução. Fábio, na verdade, vocês juntaram dois produtos que já existiam. Sim. Esse produto aqui, que é o BTI, que é a toxina de uma bactéria, que é produzida em laboratório e ela tem a vantagem de só prejudicar larvas de mosquito. Então, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, eles não são atingidos por esse produto. Ele não tem... não causa um problema de saúde nem em ser humano, nada. E aí nós juntamos essa tecnologia que a gente já conhecia com uma outra tecnologia disponível, que são esses sacos hidrossolúveis. A gente já fez um cálculo aqui de quanto uma carga cabe dentro disso aqui, em relação à capacidade volumétrica, e isso é arremessado. Nós fizemos um menorzinho aqui para mostrar, nós arremessamos isso. Para testar a novidade, pedimos para o Fábio jogar o saquinho num recipiente com água. Em menos de um minuto, ele começa a se desmanchar, até que parte ao meio. As larvas demoram de 4 a 72 horas para morrer. Nós arremessamos isso em piscinas de casas abandonadas, em fontes que a gente não tem acesso. Esse saco, por volta de um minuto e meio, ele dilui completamente, também não causa nenhum malefício ao meio ambiente, que isso é importante. Ele é hidrossolúvel e é feito de algas, então ele vai ser consumido por micro-organismos e o produto passa a ficar ativo na água. Então essa casa fica protegida e a população do entorno também fica protegida, porque é um foco grande a menos. A quantidade de BTI é calculada de acordo com o tamanho da piscina e só precisa ser aplicada de seis em seis meses, tempo suficiente para localizar e punir o dono do imóvel. Independente das casas de veraneio, Fábio lembra que a dengue deve ser uma preocupação durante todo o ano. A dengue para nós já não é mais uma doença epidêmica há muitos anos, ela é uma doença endêmica. A gente tem casos o ano inteiro, às vezes um, dois casos por mês, mas a gente percebe que tanto o mosquito quanto o vírus já se adaptaram muito bem às condições climáticas daqui e eles permanecem o ano inteiro. Entendeu o porquê devemos tomar cuidado? Então fique atento às dicas. Os pratos de planta, aqueles criadouros que estão desde 1996 aqui, eles ainda são utilizados, as pessoas não retiram aqueles pratos de planta ou não deixam esses pratos justapostos. E o que tem acontecido bastante, que a gente tem encontrado, são larvas na bandeja de geladeira, aquela bandejinha atrás da geladeira alta, descongelante, e uma nova modalidade, que são os canos de ar-condicionado, que as pessoas muitas vezes põem garrafas ali ou baldes para receber essa água. A gente tem encontrado com grande facilidade larvas de aedes. Ou seja, se a visita do agente dentro da casa não for completa, e se o morador não receber as orientações do agente, não cuidar da casa, em uma semana a casa está infestada de novo.